Polícia Trânsito Nacional, prende motorizadas na Nulu Resim, inclui careta-ra, tamba viola regras. Tamba comete infração, radeçam, la ira carta condução, no la ira chapa matrícula no selo PAN. Comandante Polícia Trânsito Nacional, Superintendente João Belo dos Reis Atetem, polícia se aplica multa para motoristas TNB contra regras trânsito União Turlei. A operação é a relação com a operação dele, a operação não é garantida, mas usa, transporte, tem completos acessores. Lampo, plato ou encoto e depois é a carta de condução. Infrator, motor, não o resim, mas a gente consegue resistir, e depois o motor, e a carreta, mas a gente prende. Infrator, a gente prende hoje, a gente tem que completar o documento necessário para a relação com o movimento União. Segundo, a gente tem que selo e banco depois, mas a gente vai fazer o transporte, a gente prende. Tipo infração e depois a gente tem que categorizar o mínimo ou o máximo. Além de nem, Polícia Trânsito Nacional, Monser, e Processo, a cidadão CIRAMP usa carta de condução, pois a autoridade a reação em Clavo Ecosietam vai descobrir a falsa. A gente tem que ser o processo, a carta de condução, a falsificação, a carta de condução, a gente tem que identificar, a gente tem que ser o processo, a investigação, depois, a gente tem que ser entregue, 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 a gente tem que ser entregue para o tribunal. E a pasta de vista nem, aplica-nos para o membro FFDT no PNTT, nem que conduz o transporte. Além de nem-mos, socializa regras de prevenção do Covid-19 para o motorista CIRAMP. Roni Silva, Miguel da Costa, Baird Ttl.